Pode passar esse vídeo, esse vídeo não é para você não, esse vídeo são para poucos, poucas pessoas que Deus escolheu para liberar algo profético do céu para a sua vida. Esse vídeo é destinado a quem tem fé, a quem tem fé, esse vídeo vai chegar e vai permanecer diante desse vídeo. O Senhor me manda aqui do alto do monte liberar três palavras proféticas para a tua vida, três palavras proféticas aqui do alto do monte eu quero liberar para a tua vida, três palavras a qual terá muito impacto no mundo espiritual. Eu vou ligar a minha fé e você vai ligar a sua fé e eu quero profetizar sobre a tua vida e pela fé você vai receber de Deus e vai contar testemunho daquilo que Deus vai fazer a partir de agora na tua vida. Você crê? Se você é essa pessoa de fé fica até o final desse vídeo, se não é pode passar, não precisa você continuar esse vídeo. A primeira palavra que eu quero liberar proféticas sobre a tua vida é que a mão de Deus vai se estender sobre o teu lar. A mão de Deus vai se estender sobre o teu lar. E quando a mão de Deus se estender sobre o teu lar levará toda a enfermidade, toda a miséria e você vai prosperar e você vai prosperar de uma forma tão grande que você vai ter para ti e vai ter também para abençoar aqueles que precisarem da sua ajuda. Essa é a primeira palavra profética que eu já libero sobre a tua vida. A segunda palavra profética que eu quero liberar para a tua vida. Livramento de Deus chegará para alguém da tua família. Livramento de Deus chegará para alguém da tua família. Deus vai guardar, Deus vai livrar e o inimigo não poderá tocar nessa pessoa. Porque através das suas orações Deus está guardando esta pessoa. E é um homem, é um homem que você tem apresentado em oração. Deus vai guardar esta pessoa. Livramento de Deus vai chegar para a vida desta pessoa. Essa é a segunda palavra que eu profetizo e ministro aqui do alto do monte para a tua vida. A terceira palavra. Agora, já toma posse, já curte este vídeo, já escreva nos comentários. Eu tomo posse e compartilha para três pessoas. A terceira palavra que eu quero profetizar. As portas vão se abrir. Eu vou repetir. As portas vão se abrir. E através dessas portas, que vão se abrir ao teu favor, você vai ser muito honrado. Você vai ser muito abençoado pelo Senhor. Agora eu te pergunto, você crê? Se você crê, já curte este vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse e compartilha para três pessoas. Deus abençoe. Eu tomo posse e compartilha para três pessoas.